Pois é, então deixa as colheres aí de lado um pouquinho E presta bem atenção no que eu vou falar pra vocês agora, tá bom? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade Eu não estou mais usando maquiagem pra secar as espinhas, como vocês estão vendo E ficou algumas manchinhas, ó, mas tá curando E eu vim aqui justificar pra vocês a minha ausência Porque assim, eu tinha uma quantidade de postagens bem maior E essas semanas eu tenho postado uma por semana Porque eu comecei a trabalhar e eu tô muito feliz com isso Só que eu não consegui nesse início dar conta de filmar, editar e trabalhar E também iniciei uma faculdade online Porque eu quero iniciar uma nova profissão E iniciei design de interiores Então por isso eu me ausentei tanto Mas esse mês eu tô de trabalho remoto Então eu acho que eu vou conseguir Aumentar um pouco essa quantidade de postagens Quero dizer que não vou abandonar o canal Que não vou abandonar o canal Isso aqui é a cabelinha Que voltou pra casa Tava na casa da vovó Não vou abandonar o canal, pessoal E no vídeo de hoje vocês podem curtir, compartilhar Comentar muito que eu visito o canal de todo mundo E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o Leonardo O Leo No seu primeiro dia de aula De aula online remota Ano já começou um pouco antes, né? Porque as escolas particulares iniciaram um pouco antes As escolas públicas agora E ele amou E foi super legal Pra ir fazer a história deles, né gente? Foi uma aula mais rápida Em que a professora explicou Por que que eles estão tendo aula online E não presencial Curtam muito esse vídeo Comentem, compartilhem E é isso aí Beijinho Então deixa as colheres aí de lado um pouquinho E presta bem atenção no que eu vou falar pra vocês agora, tá bom? Crianças que estão me assistindo agora Vocês sabem que agora vocês são estudantes? Isso mesmo Estudantes O cachorro respondeu Não Eu não vi Não ouvi Não senti cheiro Nem gosto sentir Aliás Faz tempo que não encontro alguém Esse é o caminho pra ela fugir do vírus, filho? Tá ficando lindo E se já A minha Já tacava com o vírus Vai colar, mãe O feijão voou Escolhece Tá ficando lindo O feijão voou Escolhece Tá ficando lindo Já acabou, Leonardo Que lindo Agora a menina fugiu do vírus, é? Explica aí o que você fez aí Você fez o quê? Você colou o feijão No caminho Pra menina fugir do vírus Foi isso? Fazer peso Assim pra subir o outro Vai cair aqui dentro E o outro Vai cair aqui Cadê você, Leonardo? Ah, tá aí também Também Fica ela Então gente Eu acho que eu rendo muito mais um trabalho Isso é fato Isso é fato E assim Eu tô Além de eu fazer esse trabalho Do meu trabalho Eu tô fazendo um trabalho por fora Então assim Lá eu rendo muito Muito mesmo Aqui tipo Eu fiquei parando Toda hora tinha que parar Atenção para as coisas Mas tá dando tudo certo Graças a Deus E a Ana também teve ela online Só que a online da Ana é mais puxada É a manhã toda Então agora eu vou Só finalizar o almoço Porque eu trouxe o almoço Meio que pronto da minha sogra E continue acompanhando O nosso dia Então gente Agora a gente tá As coisas ficaram Aparentemente mais tranquilas Aí Uma coisa que nunca fica limpa Se eu não tô em casa É o banheiro Eu decidi lavar o banheiro hoje E essa semana que tô em casa Esse mês Eu vou aproveitar Pra dar uma faxina geral Assim Porque eu senti Que ela ficou com muita poeira Meu marido limpa Tudo mais É a mesma coisa Sabe? Então eu vou mostrar pra vocês Eu dando uma geralzinha no banheiro Está um nojo 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 Olha o espelho Meu Deus do céu Nojo 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 Se inscreva. 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 Então, espero vocês aqui amanhã. Beijos e até o próximo vídeo.